Olá pessoal, boa noite com mais uma aula de capoeira do Contra Mestre Parede. Pessoal, o nosso tema desse mês é a capoeira regional, tá certo? E o golpe de hoje é a meia lua de compasso e o S. É uma sequência, tá certo? Vamos começar a preparar o nosso corpo para realizar os movimentos. Vamos só colocar uma música aqui. Longuei. Troquei. Trabalho. Fodei. Uma coisa, uma palavra. Até a música. Troquei. Neste mesa em te ensinar. A preferida. Hoje é o seu coração. Hoje é a alegria. A verdade é a salvação. Troquei. Para Jesus, Deus salva de outro céu. Deus salva de outro céu. Para Jesus, Deus salva de outro céu. Eu vou fazer alegria, eu vou fazer alegria. Vamos lá no Senhor. Para Jesus, Deus salva de outro céu. Para Jesus, Deus salva de outro céu. Para Jesus, Deus salva de outro céu. Vamos dar uma tecidinha. Na de novo, na região, não. Deixa eu dar algo. Aqui, movimentação. Melódio de compasso. Já passando. Certo? O S. Agora nós iremos de emendar. Vou fazer lateral. Para você ver que você vai. Não, melhor de frente. Aproveita em barro. Passou o calo S. Mais um. Está certo? Lembrando, pessoal. Que tudo é a prática. É uma movimentação que exige de treinamento. Assim como todas as modalidades marciais. Espero que vocês estejam gostando. Está bom? Depois é só juntar a sequência. Que sai um jogo bonito de regional. Muito obrigado.